Pessoal, então, vai parecer que o vídeo tá ao contrário, porque eu fiz o vídeo da bancada primeiro e aí eu decidi fazer o vídeo aqui do local onde fica, como tira ela, pra quem não viu o primeiro vídeo. Pra como tirar ela, ela fica aqui ó, na parte aqui, você vai tirar a tampa de cima, tem uma tampa de plástico, essa tampa aqui, essa tampa de plástico, são dois parafusos, você solta ela e ela vai ficar aqui ó, o atuador de marcha lenta fica aqui, dois parafusos Philips, soltou o soquete, que é esse daqui ó, só apertar, tem uma travinha nele aqui ó, e já era, fazer, na continuação do vídeo você vai ver lá na bancada aí eu resolvendo o problema desse atuador de marcha lenta que tava alterando a aceleração do Matuxo 2010, beleza? Continua seguindo o vídeo aí, vai parecer que o vídeo tá de trás pra frente, realmente tá, primeiro eu fiz na bancada, depois eu vim fazer aqui mostrando onde que ela é localizada e como tira, beleza? Se inscreva aí, deixa aquela curtida e continua assistindo o vídeo aí que vai pra bancada e eu vou mostrar a continuação, eu já tinha feito esse vídeo, só que eu não tinha feito a limpeza corretamente, ela travou novamente, agora eu fiz um vídeo dela completa, continua seguindo o vídeo aí que eu vou cortar pro vídeo da bancada e vocês vão entender porque que ela travou e como resolver o problema, valeu? Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, uns dias atrás aí, eu fiz um vídeo referente a... ao Matuxo 2010, que eu peguei e ela tá com a aceleração alterada, tá galopando pra sair, e mesmo quando ela altera a aceleração sozinha, aí só volta quando dá um toquinho no acelerador. Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei muito, já levei em três mecânicos e ninguém dá a direção, passa o scanner, se eu não me engano o código é P0507, que eu passei aquele mini OBD que eu tenho, só que lá ele não especifica qual é a peça, ele especifica que tá dando a entrada de ar em falso, tá dando adulteração nessa entrada de ar. E o vídeo anterior que eu fiz, eu só joguei o descarbonizante, né, esse daqui, pode ser de outra marca, só joguei aqui dentro. Resolveu, só que depois voltou. Aí eu resolvi fazer completo, uma limpeza completa mesmo, porque eu tava desconfiado do atuador de marcha lenta, já tinha trocado o sensor da posição da borboleta, não resolveu. Aí eu tava desconfiado ou do sensor MAP, ou do sensor da borboleta, ou do atuador de marcha lenta. Realmente, pessoal, você abre aqui, ó, esses dois parafusos ficam aqui, deixa eu ver, é uma T27, não, é uma T20, é uma T20 Torx, pra soltar aqui, esses dois parafusos você solta aqui, ó, e essa aqui, ó, ele solta. Você vai pegar e vai rodar essa borboleta, ó, repara que tem uma borboleta lá dentro, deixa eu ver se eu consigo focar, ó, lá dentro tem uma borboleta, ó. A minha tava travada, travada mesmo, que eu chegava a mexer aqui e tive que fazer força. Aí eu peguei e joguei bastante descarbonizante, mexi com força aqui, ó, aqui tem um rolamento também, vê se o rolamento não tá folgado, o meu não tá. É... joguei em tudo, joguei, 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 joguei quase uma lata. E... pra minha surpresa soltou, ó, voltou normal, aí eu aproveitei aqui e joguei um pouquinho de WD aqui, se quiser jogar um pouco de graxa aqui, eu não recomendo porque passa pra dentro do motor, não é legal não, mas joguei só uns pinguinhos de WD aqui, pra deixar esse rolamento folgado, e agora é só montar e correr pro abaixo, pessoal. Beleza? Resolvido o problema aí, é... possa ser que seja no sensor da posição da borboleta, é... sensor MAP, mas a maioria das vezes é nisso aqui. Beleza, pessoal? Deixa aquela curtida, se inscreva no canal, é... vocês provavelmente devem ter tido uma dificuldade de achar uma solução sobre isso, porque não tem, eu tô fazendo aqui pro pessoal do YouTube que anda procurando sobre isso. Não tá achando no YouTube, eu não achei, levei em três eletricistas, ninguém me passava uma direção certa, só falava a cidade, o bairro, ninguém tava falando pra mim. E passei vários scanners, tanto o scanner profissional como o meu scanner, e aquele pequenininho azulzinho, deu o mesmo sintoma, deu o mesmo... o mesmo código lá. Aí, resolveu. Era só o atuador de marcha lenta travado, não precisa trocar, só vai destravar. Repara se o seu tá aqui, ó. Porque costuma quebrar essa borboleta aqui, se tiver sem borboleta aqui dentro, aí só trocando o atuador. Beleza, pessoal? Deixa aquela curtida aí, se inscreva no canal, sempre. Quem tem tuxo aí, eu vou estar passando essas dicas, mais que não tenha vídeos no YouTube, eu vou ficar repetindo o vídeo, como eu sempre falo. E quando não tiver alguma coisa e eu for a fundo e descobrir, aí eu passo pra vocês, beleza? Eu acho que a curtida e se inscrever no canal aí eu já mereço, só por ter compartilhado uma dica aí que eu levei dias pra descobrir. Beleza, pessoal? Curtir, se inscrever e valeu! Bom, pessoal, voltando aqui no... seguindo o vídeo, eu tive um imprevisto aqui e o carro tava acima de 1500 RPM. Após eu fazer a limpeza, eu acho que o módulo acostumou, se... como os mecânicos falam? Eu não sou mecânico, tá, pessoal? Só lembrando. Se adaptou ao atuador e agora ele tá morrendo. Eu vou tentar fazer um reset, o pessoal sempre passa, vou pegar um fio, duas pontas, vou soltar os dois polos da bateria, fora da bateria, e vou emendar e vou deixar até o outro dia. É... vamos dar, vamos ver se resolve. Se não resolver, vou tentar resetar no mini OBD, aquele azulzinho, né? Senão vou ter que levar pra um especialista fazer esse reset aí do atuador de marcha lenta, porque ele acostumou o módulo do jeito que ele tava travado. Beleza? Se inscreva, deixa aquela curtida e valeu! Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva,